Então tá aqui eu, eu, Serginho Teclado, né Serginho Teclado, aqui no canal da música Vamos ver o programa do Alisson, hein, como que é, nós fomos convidados aí Vai tá bastante gente aí, por isso que nós vamos investigar, né Serginho? Beleza gente, fomos convidados pra participar de mais uma edição do programa Modão do Brasil com Alisson Brasil, beleza gente? Então é o seguinte, nós vamos entrar e vamos conferir o que tá acontecendo lá dentro Eu e o Júlio Eros É, vamos lá, bora Vamos andando, vamos lá, aqui nós estamos aqui no canal da música Ali tem vários canais de TV e vamos indo Nós estamos aqui no canal da música acompanhando o trabalho do Alisson Brasil E daqui a pouco mais vai entrar com nós, vai entrar no ar aí o meu amigo Gabriel Ele que vai fazer uma cantata pra nós aí, daí Gabriel, estamos firmes ou não? Estamos, estamos firmes E qual é a música que nós vamos cantar hoje? Fio de cabelo Beleza então Boa sorte pra você, viu Gabriel? Beleza Isso aí, meu amigo Gabriel Canta muito, canta que nem sabia Valeu Beleza então, gente? Boa sorte pra você Boa sorte para você Vamos lá. 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 Vamos lá.